Termo de depoimento número 41, que presta Marcelo Bahia Odebrecht, na presença de seus defensores Luciano Feldens e Joana Paula Batista. Marcelo, eu peço por favor que tu confirmes o nome dos teus defensores aqui presentes, e ainda que tu estavas aqui de forma voluntária e espontânea para contribuir com o Ministério Público Federal, com base no acordo de colaboração premiada celebrado com suporte na Lei nº 12.850, de 2013. E ainda se tu tens conhecimento de que os benefícios do teu acordo dependem do conteúdo da tua colaboração, dos teus depoimentos e dos meios de prova que vieres alcançar. É, somos defensores, todos espontâneamente. Por favor, Marcelo, eu queria que tu falasse sobre o anexo, o conteúdo do anexo 18, PAC-SMS, pagamentos ao PT e ao PMDB, relativo a contrato com o Petrobras. Ciência da presidência da Petrobras e da presidência da República. Então, primeiro, Marcelo, eu te peço que tu confirme o conteúdo do anexo que tu nos entregaste, e depois, se tu puder nos explicar, por favor. Confirme o anexo. Esse contrato do PAC-SMS foi um dos contratos que eu soube onde houve pagamentos indivinos dentro da Petrobras. Aí tem um histórico que é o seguinte, a época, eu não posso precisar exatamente, mas foi na época mais ou menos a conquista do contrato. Naquelas conversas que a gente acaba não aprofundando, o Márcio mencionou para mim que tinha estado com o PMDB, e eu me lembro de duas pessoas que ele mencionou, o Eduardo e o Henrique Eduardo Alves, nessa questão desse contrato, porque tinha a ver com a diretoria internacional, que era do PMDB, mas ele me falou, não me falou que exatamente tinha acertado uma contrapartida, mas que o pessoal lembra. É aquela história, eu achei até estranho, porque em geral, Márcio, pessoalmente, nunca, Márcio não costumava falar com políticos, porque dentro da Petrobras, em geral, Márcio falava com os diretores, se havia o pedido dos políticos, os pedidos dos políticos eram, em geral, dentro da Petrobras, como você tem essas empresas fortes, ele é transitado através do diretor, em geral, você conversa com o padrinho político quando você tem um diretor, empresas mais fracas, mas no caso da Petrobras, em geral, as conversas eram sempre com os diretores, outras empresas estatais mais fortes também eram com os diretores, e os padrinhos políticos, a mensagem vem através do diretor. Mas Márcio me falou que teve com o deputado, achei estranho também, porque Eduardo Cunha não era da relação dele, mas, de qualquer maneira, o problema dele, como é que ele ia conduzir esse assunto dentro de como a gente atuava, quer dizer, se tinha que atender o interesse político do PMDB, Márcio que queria tomar a decisão para atender esse interesse político, porque ele queria avaliar se cabia ou não, o que é que fazia, mais ou menos como a gente atuava. Bom, de qualquer maneira, me liguei nesse assunto, esse contrato foi um contrato que eu sei que eu acompanhei, que foi um assunto meio complicado, porque foi no final da gestão Gabriel, teve um período, inclusive, que teve um... Márcio, inclusive, ele nunca me trouxe, nunca me trouxe nenhum problema de, por exemplo, ele nunca me pediu para ajudar ele na aprovação de nenhum tipo de contrato dentro da Petrobras de óleo. Mas, especificamente, o PAC-SMS, sem entrar nos detalhes, ele me pediu... Ó, Marcelo, esse assunto aí está dando um desgaste com o Gabriel, porque parece que esse PAC-SMS foi para a diretoria, teve um questionamento do contrato, e aí depois o... E aí o Márcio falou, ó, Marcelo, dá um jeito aí de você falar com o Gabriel, entendeu? Porque parece que ele está desconfortável, quer dizer o PMDB, já tinha aquela questão, isso é coisa do PMDB e tal. Aí eu falei, Márcio, veja bem, eu nunca falei com o Gabriel sobre sua área. Você mesmo sempre disse que dentro da Petrobras, quando você atua em cima, você até prejudica o negócio, tem que ser construído embaixo, eu vou fazer o seguinte, uma oportunidade que eu tiver para falar com o Gabriel, eu reforço o contrato. Eu me lembro que em algum... Um outro tema que eu liguei para o Gabriel para falar sobre alguma coisa, em geral, eu falava com o Gabriel sobre o assunto da Braskem, sobre a questão, eu acho que na época ele estava negociando a 4, não sei o que foi. Por alguma razão, eu conversei com ele por telefone e falei, Gabriel, e esse contrato? É um contrato importante? Como é que vai ser? Está só dando aquela mensagem que... Ele falou, Marcelo, tem uns problemas aqui, a gente acha que vai ser resolvido na próxima, a gente está olhando. Bom, de qualquer maneira, ele me estalizou positivamente, mas a informação que a gente teve foi que ele aprovou o contrato, mas abriu uma comissão interna de apuração. Bom, de feito, esse assunto saiu da minha cabeça. Eu tinha dado esse apoio, sabia que tinha tido essa reunião de março, eventualmente, março podia ou não ter assumido algum compromisso político, mas eu já não acompanhei mais esse assunto. Bom, eu estava em Angola, e aí eu começo a entrar no assunto, e algumas coisas a gente lembra bem, porque algumas coisas chamam a atenção. Então, eu estava em Angola, estava jantando na casa de diretor nosso, portanto, devia ser entre 9 e 10 da noite, e Brasil, devia ser 5 ou 6 horas da tarde. E aí eu recebi uma ligação da Graça, urgente, e a Graça dizia, Marcelo, que história é essa do assunto do PAC? A gente soube que teve pagamentos, não sei exatamente o termo que ela usou, mas a gente soube que teve pagamentos para o PMDB, e isso tinha, inclusive, chegado, isso, inclusive, chegou nos ouvidos dela, recebendo a Presidenta. Aí eu falei, peraí a Graça, eu já me lembrava dessa conversa com o Márcio, mas não tinha acompanhado o assunto, então eu falei, deixa eu me interar do assunto, eu estou voltando para o Brasil, e procuro você. Até então, eu nunca tinha tido nenhum tipo de conversa, com Graça, e, sobre nenhum tipo de conhecia, pagamentos, inícios da Petrobras, nunca tinha, nem que conhecia, nem que fazia, e, e, também, nunca tinha tido, com a Presidente Dilma, nenhum tipo de conversa, do que tange a Petrobras, qualquer tipo de conhecimento, de pagamentos indevido da Petrobras, nem comentado por algo, com nenhuma das duas. E tinha uma relação boa com Graça, que foi construída, quando ela era a conselheira da Braskem, eu era a Presidente do Conselho, era a conselheira da Braskem, a gente tinha construído uma relação boa, de confiança, é uma relação próxima, tá, e aí, eu procurei ela, eu me lembro que aí era uma coisa mais urgente, eu, inclusive, estava incomodado, porque isso podia comprometer a relação que tem, e eu, procurei Márcio, na volta, e falei, Márcio, o que é que acabou resultando desse assunto? E aí, ele me disse, Marcelo, realmente houve, na véspera da eleição, um acerto com o PMDB, onde a gente acabou servindo, o termo que a gente usou na época, foi veículo, porque acabou tendo uma verba lá, que acabou sendo faturada, entrou, e a gente deu de volta, quer dizer, foi uma verba, acho que de mobilização, o Márcio pode explicar melhor isso, mas foi um valor, que entrou na véspera da eleição, tipo setembro, outubro, e foi, e saiu para o PMDB, na mesma hora, ele não me falou, de nenhum tipo de pagamento, ele me falou, basicamente, desse pagamento, na época, da véspera da eleição, e ele me disse, então, que aí, eu falei, aí eu falei, foi só o PMDB, aí ele me falou, você foi perdendo, no final o assunto foi conduzido, pelo Diniz, que faleceu, não vai dar problema, tá, porque você diz até, que o Diniz, e eu falei, foi só o PMDB, porque eu vou ter problema com o Graça, aí ele falou, não, o PT sabia, e também recebeu uma parte, aí eu, de certo modo, agora tenho um argumento, para conversar com ela, aí eu fui, marquei a reunião, com o Graça, ela estava, tendo um seminário, no Hotel Transamérica, ela tinha participado desse seminário, quando ela saiu do painel dela, o pessoal lá dela, o nosso, provavelmente dela, conseguiu uma salinha reservada, no próprio Hotel Transamérica, lá em São Paulo, eu tive a reunião com ela, e aí eu falei, o Graça, eu tenho que ser totalmente franco, você sempre foi franco, a gente sempre teve uma relação aberta, ouve, esse tipo, não vou me admitir para você, procurei informar, são pessoal, ouve, nós fomos veículos, entendeu, quer dizer, não ganhamos nada com isso, quer dizer, a gente tinha um contrato, recebemos o valor, e repassamos o PMDB, foi um valor substancial, não conheço detalhes, sei que foi conduzido lá, por um pessoal do PMDB, também não conheço detalhes, porque, eu também, e eu, eu nem procurei conhecer o detalhe, porque, eu percebi, desde aquela ligação de Angola, que ela estava mais preocupada, em saber quem era, que tinha levado dentro do PMDB, e eu não queria alimentar isso, porque, eu não vou ficar dizendo, quem recebeu, para outro, eles que se entendam, então, eu disse, o Graça, eu não sei quem é, eu sei que foi do PMDB, agora, eu posso dizer o seguinte, o PT sabia, o PT sabia, Márcio me disse, que o Vacari sabia, entendeu, então, e também recebeu uma parte, aí, foi que a postura dela, um pouco, que, mudou, porque, ela que, ela que tinha me procurado, para reclamar, do pagamento devido, para o PMDB, e que tinha chegado no vídeo dela, com esse assunto, ela disse assim, então, aí mudou, aí a gente foi, e aí, como é que a gente resolve? Eu e você, não está envolvido na época, mas o Correio, está aqui, eu disse para você, o PMDB recebeu, o PT recebeu, e aí, como é que a gente faz? a gente, vai ter prejuízo agora? Aí, ela disse, ó, Marcelo, eu vou vetar, eu vou colocar uma pessoa de confiança, para administrar o assunto, porque, você acorda, que tinha uma comissão interna, de apuração, andando dentro da Petrobras, sobre esse assunto, eu, Márcio, ou Rogério, podem confirmar, porque eu não me lembro o nome, mas eu acho, que essa pessoa, de confiança e graça, até foi colocada, houve uma mudança, ela botou alguém dela, para acompanhar esse assunto, mas, por alguma razão, ou por fraqueza, ou porque saiu fora do controle, ou esse assunto pegou, teve aí a questão de revista, tudo, a mídia em cima, sai do controle, sai do controle, eles pegaram, ela estava com a comissão interna, por razão, mandaram para o Ministério Público Estadual, bom, eu, fiquei, é voltado com ela, porque, é, ela pegou, envolveu, não necessariamente, aquele diretor, que ela envolveu, tinha qualquer conhecimento, desse assunto, era um cara, que só cuidou do contrato, entendeu, eles fizeram de uma maneira, é, e eu, pelo que tinha me informado, não tinha necessariamente, o problema, tinha sido essa questão, do veículo, foi para o graça, não era bem assim, você disse que ia administrar o assunto, é, pô, é, não é cabível, isso que você fez, e aí, foi aonde começou, foi meu desgaste com graça, e aí, eu tenho, uma troca de e-mail, pesadíssimas com ela, pesada mesmo, entre eu e ela, é, inclusive, eu, eu peguei esses e-mails, e mandei, eles, para, para, para a presidente, aí, obviamente, eu uso o Gilles, ou o Anderson, o Gilles, copiado do Anderson, mas, olha, presidente, estou, estou com esse problema com graça, porque eu sabia, de toda a relação, que a graça tinha com a presidente, eu não falei nada, até então, não tinha falado nada, sobre essa questão da cemeta, estou com esse problema com ela, presidente da República, presidente da República, aliás, não, pera aí, pera bem, na verdade, eu soube que graça, tinha, tinha, mencionado esse assunto com ela, e aí, eu disse, olha, ela contou a versão dela, eu vou mandar a minha versão, pronto, e, esse assunto, ficou mal resolvido, tá, estava gerando um estresse, a gente discutindo, tive uma reunião com a presidente, eu não me lembro agora, se essa reunião, essas coisas, eu não me lembro, se foi por este assunto, ou esse assunto, mas foi mais ou menos, na mesma época, eu tive uma reunião com ela, foi uma daquelas reuniões que eu me lembro bem, fui na, na, na biblioteca, no palácio, e eu falei assim, é, aí, eu fui claro, para o presidente, eu falei, para o presidente, eu contei, tudo que eu tinha contado para a graça, eu contei para ela, e disse, para o presidente, eu falei, não é justo o que a graça fez, e, no caso da presidente, ela sempre, estava incomodada, eu queria saber, eu achava que ela queria saber, se o Michel está envolvido, ela nunca, ela nunca, mas você percebe, se ela, ela queria, instigar, quem era a pessoa que, é, estava envolvida, por trás de, que estava recebendo isso, que teria recebido o dinheiro, que teria recebido o dinheiro, do PMDB, é, na verdade, gente, quando eu coloquei, o assunto, do PT, eu desarmei, tanto ela, quanto o graça, do ponto de vista, de que, eu desarmei, desarmei, apesar de, que eu, eu não acho que as duas, estavam envolvidas, não sabiam, mas na hora que eu coloquei, desarmei, a questão, como é que elas iam conduzir, esse assunto aqui para a gente, se o partido dela estava envolvido, então, eu coloquei esse assunto, e eu disse, como é que eles, aí ela disse assim, você e graça, vão ter que chegar no entendimento, aí se entender de volta, ela sabia que eu tinha uma relação, boa com graça, depois estourou por conta disso, e nunca ouvia ela, com a relação que eu tinha com ela, com graça, teve esse problema, aí ela pediu para Guido, e Zé Eduardo Cardoso, eu não sei se ela comentou com eles, qual a razão, mas disse, Marcelo, aí estão falando o seguinte, da sequência de e-mails, vamos ver esse Guido, Zé Eduardo Cardoso, resolve para apoiar vocês, essa relação com graça, aí eu me lembro que teve, pelo menos uma reunião, lá no Banco do Brasil, naquelas, no edifício do Banco do Brasil, eu, Guido, e Zé Eduardo Cardoso, onde Maurício Fé, com o nosso diretor, ele foi, a gente tentou construir, foi uma reunião de mais ou menos, uma, uma hora e meia, duas horas, onde a gente tentou construir, como é que eles me apoiariam, com uma carta da graça, para aliviar, o que tinha ido para o Ministério Público, para aliviar a situação do meu executivo, que estava sendo processado no Ministério Público, bom, esse assunto, por alguma, ou outra razão, por alguma outra razão, que essas coisas eu não me lembro, aí misturou o Lava Jato, você entra tudo, olha a história, acabou não se resolvendo, o contrato foi renegociado, redução de escopo, a gente acabou, tendo prejuízo, bom, mas não se resolveu, ou seja, ficou um assunto mal resolvido, este assunto, duas coisas que eu acho importante, mencionar também nesse assunto, é o seguinte, nesse interim, eu sempre tive a preocupação, de avisar, algumas pessoas, então por exemplo, eu pedi, para Cláudio Mello, que tinha relação, com os cacicos do PMDB, eu pedi para Cláudio Mello, a visão é o seguinte, Cláudio, avisa lá, faça chegar, no ouvido de Temer, que ela, está desconfiada, de que, algumas pessoas, inclusive ela pode estar desconfiada dele, de que recebeu, valor, eu não, aí eu falei, Cláudio, eu não sei quem foi, entendeu, agora faça chegar no ouvido dela, que ela faça chegar no ouvido, só para ele estar avisado, inclusive, eu disse isso a Cláudio, provavelmente eu disse isso depois, mas não posso afirmar com certeza, de um encontro que eu tive, com o Edson Lobão, que foi, um encontro que eu tive com ele, foi tratar outro assunto, provavelmente discutir Belo Monte, qualquer outro assunto, só que aí ele me falou assim, Marcelo, que história é essa, que a presidente, me perguntou, sobre se eu recebia alguma coisa, no negócio lá, de um contato da Petrobras, eu falei, eu não tenho nada a ver com isso, se você não tem nada a ver com isso, vamos fugir de mortos, eu estou resolvendo, esse assunto com ela, então, essas são, isso foram, digamos assim, quem tomou conhecimento, e como evoluiu desse assunto, o que acabou, não evoluindo, e é o que eu tenho a relatar, desse assunto, do PACSMS. referente aos valores envolvidos, o senhor sabe, o que eu acho que teria sido? Não, eu não sei, eu sei que foi relevante, eu sei que foi a hora de 10, 20 milhões de reais, já na campanha, não sei se teve, outros pagamentos, ao longo do contrato, mas eu sei que, o que na época, me foi informado, o que na época, me foi comentado, e o que ela estava preocupada, foi com esse tal pagamento, que foi feito, para a eleição 2010, para o grupo do PMDB. Eleição 2010? Eleição 2010, foi setembro, esse pagamento foi assim, o contrato foi assinado, e teve, pelo que eu entendi, uma verba, o Marcio aí, com certeza, vai explicar isso em detalhes, mas teve uma verba, acho que de mobilização, alguma coisa, que eles botaram o valor, e que o valor foi sair depois, de alguma maneira, caixa 2, caixa 1. E os pagamentos, também o senhor não sabe detalhes, é o Marcio que vai poder dar detalhes, e o pagamento, a forma como foi pago. É, com certeza ele vai saber isso. É, porque, eu acudia, a forma, na verdade, o Almoço do Sparrow, pode ter sido até feito, doação oficial, não sei. E, segundo o Marcio, esse dinheiro, teria sido direcionado mesmo, a Eduardo Cunha, e ao Henrique Eduardo Almas? Bem, eu na época, ele me falou disso, ele falou, Marcio, eu teve, o que eu estava interessado, era me dar satisfação à graça, e o que me interessou, foi saber se o PT estava envolvido, porque, se o PT não tivesse envolvido, e eu não ia falar para ela quem, mesmo que o Marcio tivesse me dito quem do PMDB estava, eu não ia falar para a graça. Ou seja, se foi feito um aceito para o PMDB, um aceito para o PMDB, eu não vou falar com o outro, qual foi o aceito, então eu não ia falar. o que eu fui direto para o Marcio, o PT depois de estar envolvido, não quero saber, Marcio, quem estava no PMDB, eu quero saber o seguinte, o PT estava envolvido nisso, ele me falou que estava. O senhor Neto, eu vou falar para saber quem do PT está envolvido, quem recebeu esse dinheiro. O que o Marcio me disse foi que era conhecimento do Vacara e que era conduzido do Vacara. Foi o que o Marcio me disse. Nessa reunião que foi feita com o Guido, o José Eduardo e o Maurício Peco, esses fatos foram expostos claramente? Não, não. A discussão, depois que eu levei esse assunto, o que eu expliquei, o meu problema passava a ser resolver o problema jurídico. A pauta, digamos assim, da reunião era a sequência de e-mails que eu tinha trocado por graça, que obviamente eu não menciono isso. O que eu posso até deixar implícito nos e-mails que ela tinha alguma coisa que ela sabia, mas não. Na verdade, com o Guido e com o José Eduardo Cardoso, eu não me lembro de, com o José Eduardo Cardoso, com toda certeza, com o Guido. Eu posso até ter mencionado para ele que foi feita uma coisa, mas não me lembro também. Mas a discussão era, até porque o Maurício estava presente, a discussão era para resolver o problema da minha briga com graça e de como ia resolver o problema do meu executivo. Não se falou da ilicitude do contrato. Houve uma questão, eu só não entendi por que foi instaurada essa investigação interna. A partir do que? Como é que chegou isso aí? O que eu entendi, e aí esse detalhe, eu acho que o Márcio vai poder explicar com mais detalhe, o que eu entendi da época foi o seguinte, esse assunto do PAC-SNS foi para a diretoria, certo? A essa altura do campeonato, o Gabriel, no final da gestão dele, tudo que vinha da diretoria internacional, PMDB, ele estava já refutando. Quando veio investir o contrato, ele criou dificuldades. e aí ele acabou aprovando, mas sabe aquele, vou aprovar, mas vou complicar. Então ele aprovou e abriu a comissão interna de apuração. Foi isso que eu entendi que ocorreu. O Márcio pode confirmar, exatamente. E foi essa comissão interna de apuração que deve ter gerado as informações, que chegou no vídeo de graça. Ela nunca me disse como ela soube dessa informação. Eu até uma vez mencionei, eu nunca conversei sobre essa ilicitude do PAC-SNS com o Guido, não me lembro ter mencionado, mas até eu comentei. Você vê, esse contrato todo que está gerando esse problema, se o cara não quer aprovar, não aprova, agora aprova e faz a comissão interna de apuração, é só complicar a nossa vida. Só para ficar um pouco mais claro, essa questão da cobrança do pagamento ao PMDB, ela não foi no sentido de esclarecer o fato e tomar providências. Ela não foi com esse propósito de esclarecer, aconteceu algo errado, vou mandar abrir um procedimento, ela não foi nesse sentido. Eu acho que foi com sentido duplo. Eu acho que ela estava, ela estava tão preocupada com o ilícito quanto com quem tinha recebido, porque na verdade é o seguinte, você, se tem um ilícito, você não procura saber quem recebeu, você mesmo procura saber ter isso, na verdade é o seguinte, ela estava preocupada, quando ela me pergunta quem recebeu, o problema para ela não era só o ilícito ter sido cometido, era quem recebeu. e quando eu percebi isso, veja que para eu voltar para ela, eu procurei saber se quem recebeu foi o PT também. E o meu argumento para ela de defesa, eu não podia defender algo que tinha ocorrido, então o ilícito tinha ocorrido, então eu não podia chegar para ela pela relação de confesa que eu tinha e dizer que o ilícito não ocorreu porque ocorreu. Então o argumento que eu usei e que ela acabou, naquele momento, aceitando e recuando, foi que o PT também recebeu. Aí ela recorreu. Foi se alguma coisa?